Bom dia a todos e a todas, como vai vocês, tudo bem pessoal? Então, dando continuidade aos nossos vídeos, o professor tinha já feito uma prévia do conteúdo de calorimetria. Lembrando que esse conceito, ele se encontra em termologia, né? E, no segundo ano, a nossa base de estudo chama conceitos termodinâmicos, né? Então, dentro das leis da termodinâmica, eu vou ter a termologia, que é o estudo de temperatura, e a termologia, ela se bipartite em termometria, né? Que é medida de temperatura. Temperatura, lembrando que temperatura é o grau médio de agitação das moléculas, né? E temos também a calorimetria, que estamos começando agora, que nada mais é do que a medida de calor. Então, se temperatura é o grau médio de agitação das moléculas, o calor é a transferência, né? Do corpo de maior para o corpo de menor. Então, na realidade, quando eu vou estudar essa transferência, eu tenho que pensar sempre do corpo que tem mais, ou seja, que tem mais calor. A ideia, quando o corpo tem mais calor, é doar, né? E, automaticamente, chegamos a um equilíbrio térmico, né? Esse equilíbrio térmico nada mais é do que o conceito de uma igualdade. Ou seja, quem tem mais calor doa para quem tem menos, né? E, consequentemente, quem tem menos recebe, lógico, de quem tem mais, chegando no equilíbrio térmico, ok? Então, nós vamos trabalhar esses conceitos a partir de agora. Se calor é o grau de transferência, né? De temperatura, então, a nossa apostila traz alguns esboços aí para facilitar um pouco a compreensão. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma figura, né? Mostrando as moléculas aí em excitação, né? Nós falamos em física, que é uma excitação molecular, né? A nossa apostila traz esse T maiúsculo de temperatura, tá? Lembrando que alguns autores gostam de utilizar, inclusive eu gosto muito de trabalhar com a parte teta, né? Teta A e teta B, tá? Temperatura maior, né? Do corpo A, temperatura menor do corpo B. Uma cor mais quente aqui, simbolizando essa transferência. Bom, aí aparece aqui uma representação, né? De uma menina lareira e tal, né? Mostrando aí que está acontecendo uma transferência, né? A lareira aí do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, até chegar no equilíbrio térmico, né? E calor, simbolizado pelo Q. Q vem de quantidade de calor. Esse Q nada mais é do que energia em trânsito, tá? Então, quando eu falar em calor é energia em trânsito, ou seja, uma transferência, né? Como nós já estamos mencionando desde o início da unidade. Que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor, né? E essa unidade é medida em joule. Então, muito importante essa citação aí da nossa apostila, né? Um dos conceitos importantes aí também está aqui no finalzinho, né? Quando ela fala aí que uma caloria, né? Um calo equivale a 4,1868 joules. Então, muito importante essa representação aí. Vou falar um pouquinho sobre potência, né? Então, potência. Se eu pensar em conceito de potência, e fomos analisar, por exemplo, motores elétricos ou motores a combustão, um corpo é mais potente do que o outro quando executa uma certa ação, né? Ou quando executa uma distância, né? No menor intervalo de tempo. Então, um exemplo clássico aí, né? Eu sempre comento aí, eu tenho dois veículos, um com motor maior e um com motor menor. O motor maior chega a 100 km por hora no menor intervalo de tempo, né? E o motor menor chega a 100 km por hora no maior intervalo de tempo. Então, isso simboliza que um corpo mais potente, ou seja, um motor mais potente, ele executa aquela tarefa, aquele trajeto, né? Ele acelera mais no menor intervalo de tempo. Ou seja, uma grandeza inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui, eu preciso entender a quantidade de calor desse corpo. Então, note que a apostila já traz aqui um T minúsculo, né? Então, a potência é igual a Q, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, tá? Se eu chamar esse T maiúsculo, eu penso em temperatura. Se eu chamar em T minúsculo, eu penso em tempo. Então, a apostila traz um T minúsculo. Então, me dá certeza que eu tenho quantidade de calor dividido pelo tempo, provando o que o professor comentou, né? Que quanto tempo for menor, automaticamente a potência vai ser maior, tá? Na unidade do SI, representando potência, né? Q, como a quantidade de calor, a variação do intervalo de tempo, como a gente acabou de mencionar, certo? E a unidade usual vai ser Joule por segundo. Então, quando o professor fala Joule por segundo, esse por é divisão, tá vendo? Então, J de Joule dividido por segundo, que é S Joule por segundo. Muito bem. Bom, aí nós vamos fazer, então, um estudo aí de resolver alguns exercícios, como eu tinha comentado aí na aula, né? Na nossa live, explicar aí as energias internas, né? Então, energia nada mais é do que conceito de calor. Então, todo corpo, ele possui calor. Existe algum corpo que, dependendo do material, ele tem uma maior facilidade em receber. Outro corpo tem maior facilidade em doar calor. Mas corpos, todos possuem calor, de forma genérica, digamos assim, né? Então, vamos para a resolução do exercício. O texto a seguir refere-se à questão 1 a 5, nas figuras, né? Há dois recipientes, contendo amostras de um gás. Então, eu tenho aqui um recipiente. Cada número desse aqui está sendo representado por uma molécula de gás, né? Molécula do gás A e molécula do gás B. As bolinhas representam partículas imediatamente abaixo de cada uma delas ao número que indica sua energia cinética. Em uma unidade de medida qualquer de energia interna, tá? A seguir, há algumas definições que serão utilizadas para responder as questões propostas. Então, vamos lá. Primeiramente, aí. Energia interna é chamada de U. Então, muito importante aí. A partir de agora, tudo representa a atividade. E trouxer U é energia interna, tá? U. A soma das energias cinéticas de todas as partículas de uma amostra somatória da energia cinética. Muito bem. Dois. Energia cinética média. Então, seria aí a média. É a razão entre a energia interna e o número N de partículas que compõem esse gás. Primeiro. Analise as amostras A e B. Calcule a energia interna inicial da amostra A e da amostra B. Então, vamos entender esse somatório aí o que ele fez. Fisicamente falando, eu tenho U. Apareceu U interno de A. U é energia interna. Então, energia interna do corpo A é igual somatório. Esse símbolo matemático aqui significa somatório. Somatório de quem? Da energia cinética. O que é energia cinética? Cinético. Tudo que for cinético lembra movimento. Se é movimento, é energia em trânsito. E depois da amostra, mesmo esquema. Energia interna do corpo B. Energia interna do corpo B inicial. Vai ser o somatório da energia cinética do corpo, claro, corpo B. Muito bem. Então, o que a pochila faz? É bem simples. Você vai somar todos os valores que eu tenho aqui. Então, 2, 3, mais 1, mais 1, 2, 1, certo? 3, 2, 3, 2. Soma tudo e eu vou ter o total, que seria 20. O somatório aí. E do corpo B, 8 mais 8, 16. Por que tem U aqui? 20U e 16U. Porque energia interna você não considera de forma genérica um resultado final. Ou seja, não é caloria, não é joule, você chama de U. U significa unidade de medida. Muito bem. Qual é o número de partículas da amostra A? NA seria o número, tá? Número de partículas, né? Quantas bolinhas, digamos assim, eu tenho, tá? E da amostra B. Então, a amostra A tem 10 partículas. Então, tem 10 bolinhas. E a amostra B tem duas, tá? Muito bem. Então, não confunda, tá? O somatório, ou seja, a média da energia com a quantidade total. Então, eu conto, né? Quantos que eu tenho de energia lá e a quantidade em média, tá? Muito bem. Calcule a energia cinética média da amostra A e da amostra B. Então, vamos entender essa simbologia aqui, né? A grosso modo, olhando a primeiro momento, dá a impressão que é difícil, mas na realidade não. É muito simples, né? Então, a energia cinética da amostra A é o quê? Avaliação da energia interna de A sobre o número de A. Então, essa é a média. É muito simples, né? Uma média aí, a apostila trouxe uma resolução um pouco mais complexa, mas não havia necessidade, né? Então, vamos lá. O que é uma média? É eu somar todas as moléculas que eu tenho e dividir pela quantidade, né? Então, o total nosso lá seria 10. Desculpa, 20, né? Seria 20, a somatória das massas lá, né? Dividido pela quantidade. Automaticamente significa que cada molécula daquela possui duas unidades por partícula do corpo A e do corpo B. Deu 16. 16 dividido por 2 dá 8 unidades por partícula. Está bem simples aí. Então, a média nada mais é do que somar o total, né? E dividir pela quantidade que eu tenho. Muito bem. Analisando os valores obtidos, no exercício anterior, respondo as questões a seguir. Qual das amostras tem maior energia interna? Claro que é a amostra A. E qual das amostras tem maior energia cinética média? A amostra B. Então, vamos entender aí para que não ocorra nenhum tipo de dúvida. A pergunta é a seguinte. Qual das amostras tem maior energia interna? Ou seja, a maior excitação molecular. Note que a amostra A tem 20. e a amostra B tem 16. Então, se 20 é maior que 16, é sabido que a amostra A tem maior energia interna, que é o U. Ok? O U O U de A é maior que o U de B. Beleza. Qual das amostras tem maior energia cinética média? Aí, em média, é o corpo B. Porque olha aqui a média. Depois da média, o corpo A tem 2 e o corpo B tem 8. Ou seja, como tem menos partículas, subentende-se que ela vai ter mais energia individual. Então, é muito simples. Imagina que eu tenho um pacote de balas e eu tenho 20 pessoas para dividir. Então, as pessoas vão receber menos quantidade de balas. Se eu tenho 8 pessoas, vai receber mais quantidade de balas. Então, tomar muito cuidado aí quando eu falar em energia independente, e no geral. Lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média. Qual das amostras tem maior temperatura? A amostra B, pois ela tem maior energia cinética média. Então, de novo, cuidado. Lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média. Média. Então, a nossa média mostrou que o corpo B tem um número maior. Então, se o dado do problema disse que a energia cinética média é que define a maior temperatura, se o corpo B de maneira individual foi maior, a resposta é B. O corpo que tem maior temperatura é o que tem a maior energia interna ou é o que tem a maior energia cinética média? É o que tem a maior energia cinética média. Cinética média. Então, é lógico, pessoal. Reparem, se o corpo tem oito, se cada partícula tem oito e cada partícula tem dois, a partícula que tem oito individual é que está mais quente. É uma coisa lógica aí. Mas, muito cuidado para que não caia em um erro por falta de atenção. Depois, por gentileza, refazer esse exercício como fixação. Na natureza, quando corpos que estão a temperaturas diferentes entram em contato, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam, ou seja, quem tem mais doa, quem tem menos recebe. atingindo, então, a mesma temperatura, conhecida como equilíbrio térmico. Quando as temperaturas se igualam, dizemos que os corpos entram no equilíbrio térmico, comprovando, aí o professor está dizendo. Imagine agora que as amostras gasosas do exercício 1 entrem em contato em um meio especial que permita trocas de energia entre elas, porém, sem permitir que as partículas de uma e de outra se misturem. Quando atingir o equilíbrio térmico, ambas serão a mesma energia cinética média. O que é energia cinética? Energia é o trânsito. Se energia é trânsito, cinético lembra movimento. Então, se tem que ter troca, tem que ter movimento. Então, essa é a resposta correta. Movimento. Porque houve movimento. Beleza? Muito bem. Exercício 4. Vamos lá. Uma das leis mais importantes da física é a lei da conservação da energia. Energia não se perde, não se cria, ela se transforma. E se transferir de um sistema para outro. No caso de duas amostras que só trocam calor entre si e não realizam trabalho, a energia interna do conjunto, energia interna de A mais energia interna de B, se conserva. No final, quando o sistema atinge o equilíbrio térmico, as duas amostras serão a mesma temperatura e, consequentemente, a mesma energia cinética. Claro, equilíbrio é tudo por igual. em outras palavras, é como se a energia interna do corpo A mais do corpo B ficasse igualmente distintas entre todas as partículas que compõem a amostra de Na e NB. Então, isso aqui é U, a energia interna, e N é a quantidade de moléculas. Energia e quantidade. Feito uma média, é o que nós acabamos de fazer o cálculo aqui, no exercício anterior, no exercício na número 1, letra C. Então, eu pego a somatória da energia interna e divido pela quantidade de partículas. Então, somatória da energia interna. Não precisa nem trabalhar com fórmula, isso aqui é irrelevante. Eu tinha a energia interna do corpo A, 20, mais do corpo B, 16, dividido por quantidade de partículas de A, 10, mais 2, me dando 36 por 12, resposta, 3 unidades por partícula. Então, bem simplesinho a média nessa fórmula que foi atribuída a nós. A seguir, analise as amostras A e B após o equilíbrio térmico ser atingido, lembrando que não há transferência de matéria de uma amostra para a outra, apenas transferência de energia. Devido a essa troca, admita-se que no final de todas as partículas serão a mesma energia cinética, média, calculada no exercício 4. Desenhe a amostra A, e embaixo de cada partícula coloque sua respectiva energia cinética. Então, ele pediu aqui, utilizando a de cima, as 4, nós vamos fazer a média, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, depois que foi feita a média, cada uma passou a ter três unidades de partícula. Quanto que é o total? Ficou fácil, se eu tenho dez moléculas aqui e cada uma tem três, vai me dar um total de trinta. Bem facinho. Comparando a energia interna final e a inicial da amostra, concluímos que ganhou energia, é claro, porque lá no exercício 1 tínhamos visto que era apenas quatro, apenas quatro, desculpa, apenas dois, era dois, voltando aqui em cima, era duas unidades, duas. Então, se o exercício pediu para pegar os valores do exercício 4, a resposta é três, então, dez moléculas com três, ela teve um aumento, ok? Muito bem. letra D. Para calcular qual foi a variação da energia interna da amostra A, basta usar a seguinte equação. Variação da energia interna é igual à energia interna final menos a energia interna inicial. Então, vamos traduzir isso aqui. Por favor, não se preocupe com relação às letrinhas, nós já sabemos fazer. Delta, variação. Variação de U. O que é U? Energia interna. Variação da energia interna é energia interna final menos energia interna inicial de que corpo? Do corpo A. Então, com base nisso, a gente vem aqui. Fizemos as continhas, vimos que no final deu 30 menos a inicial que é 20 e a resposta é 10 unidades. É bem simples mesmo. O sinal, variação da energia interna de A é positivo mais ou negativo menos. O que ele significa no ponto de vista físico? O sinal da variação de energia interna de A é positivo, indicando que a amostra ganhou energia. Claro, o simbolismo mais é de ganha e menos é de perca. Então, se ele tinha 3 por unidade e passou... Desculpa. Se ele tinha 2 por unidade e passou para 3, ele aumentou. Então, provando aí que nós tínhamos em média, seria 30 dividido por 10 é o 3 e 20 por 10 é o 2. Então, ele houve um aumento de 1, 3 menos 2 dá 1. Desenhe a amostra B embaixo de cada partícula usando sua respectiva energia interna. Agora com 3, 3 e 3, total 6. Calcule a energia interna no final da amostra. 3 mais 3, 6. A gente acabou de fazer aqui. Então, a letra H mostra que houve uma perca. Ele tinha 8, caiu para 6, dando uma perca. consequentemente, nós vamos ter o cálculo em média do corpo B. Então, se o final foi 6 e o inicial era 16, vai dar uma diferença de 10. Aconteceu o quê? Uma perca. O sinal da variação de energia interna de B é negativo, indicando que ele perdeu energia. Então, guarda isso. Quando ganha, mais. Quando perde, menos. O quê? Energia interna. É o nosso U. Vamos lá. Letra K. A que conclusão é possível chegar comparando os itens D e I do exercício 5? O item D e I mostra que aumentou a energia interna de A e reduziu a energia interna de B, o que conduziu o nosso princípio da conservação de energias, onde acontece essa troca. de corpos. Um corpo ganha, um corpo perde. Continuamente, nos referimos a dias de altas temperaturas como dias de muito calor. No contexto científico, o termo calor tem outro significado. Explique esse significado e corrija essa frase. Hoje está calor? No contexto científico, o calor está relacionado ao fluxo de energia em trânsito, ou seja, interna, entre dois corpos que estão em temperaturas diferentes. A frase poderia ser escrita hoje está quente. O que é o quente? Quente seria essa excitação molecular. Porque o calor é a transferência. Então, como se tivesse contato. Então, como nós não estamos abraçando o sol, não temos calor. Nós temos uma temperatura elevada. Seria quente. 7. Uma fonte térmica fornece 500 joules. Olha o que aqui. 500 joules de calor em 2 segundos. Então, tempo aqui de 2 segundos. Faça o que se pede. Calcule a potência. Então, pote é a variação da quantidade de calor sobre o tempo. Quantidade de calor é 500 dividido por 2. Então, eu vou ter 250 watts. Qual o significado do valor encontrado? Significa que essa fonte de 250 joules a cada segundo em funcionamento. Olha que interessante, galera. Quando eu tenho o total de 500 joules e eu faço uma média por tempo, significa que a cada segundo ela libera 250 joules. 250, 250, 500. Muito bem. Exercício 8. Último. Uma máquina térmica tem uma potência de 6,67. Quilo é mil. Kilowatt. Sabendo que ela funciona a 150 minutos, qual é a energia fornecida por essa máquina térmica em calorias? Então, 1 quilocal equivale a 4,18 quilojoules. Muito bem. Mas, todo o nosso estudo está sendo embasado em quilo. Estão observando? Kilowatt quilojoules. Se não tivesse em quilo, eu ia ter que multiplicar por mil. Forma. Potência. Quanto é a minha potência? Potência. 6,27. Quantidade de calor sobre... Por que 150? Porque um minuto tem 60 segundos. Por isso que ficou 150 vezes 60. Se está dividindo, só me multiplicando, a nossa resposta aqui, quilojoules. Se eu tenho a minha potência em joule, quilojoules, a resposta também vai ser aqui, quilowatt, quilojoules. Transformando, um quilocal é 4,18 quilojoules. Então, significa que 56,430 quilojoules multiplica cruzar, nós vamos ter quilocalorias. Beleza? Então, fazendo essas continhas aí, chegamos ao resultado final. Tá bom? Então, o professor vai pedir para vocês refazerem esses exercícios, utilizando a minha explicação da minha videoaula, vai pausando, vai completando a postila e vamos passar mais algumas atividades do nosso caderno de atividades para vocês, como fixação. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, manda o professor, poste aí que a gente vai resolvendo, tá bom? Forte abraço aí, Deus abençoe, até a próxima aula. Tchau, tchau.